Música Saudações, NetWebáticos! Beleza pessoal, sou o NetWeb, bem-vindos ao NetWeb System e também à Bench-X. Bench-X é um site que vocês não podem perder, Bench-X.com que tem overclocking, modding, gaming e reviews. Eu faço lá o parto modding, mas agora estamos aqui para algo mais. Valioso. Estamos aqui para mostrar ao host que nós, Aloy, conseguimos, com os seus ensinamentos, tornar-nos parte da tribo. Vencer a prova! É isso que vai acontecer neste episódio de Horizon Zero Dawn na Playstation 4. Vamos então fazer a prova. Aí está, os gatos a caminhar, tudo muito fixe, tudo muito figueirinho. Nós somos as mais bonitas. Ali está o Bass, que é o gato que nos atirou a pedra nos episódios anteriores. em pequeninos. E agora nós vamos nos vingar. Ok, vamos para uma zona gelada. A neve é um fato novo. Ele está-nos a dar passagem. Vamos lá conseguir. Vamos lá para cima. Ok. Vamos lá, Aloy. Tu consegues subir a montanha. A montanha é fácil. Fizeste isto demasiadas vezes durante o treino com Ross. Nós conseguimos subir a montanha. Da escorregadia, é verdade. Mas nós conseguimos. Oh! Ei, este Bass. Puxa-lhe os pés, cara. Se mandou de rebancar abaixo. Que maniento, pá! Bora lá. No momento arranjeste a minha má amiga. Mais ou menos uma amiga, vá. Vamos lá para cima, Aloy. E aí está. O talho das pessoas tão espetaculadas. Oh! E o cabelo a mexer, meu. Que animação excelente. E agora, o que é que nós vamos fazer? Isto é o Rash. Eu sou muito dedicados a nomes de 4 letras. Ok, coração da mãe. Ui, o que é isto? Espera aí. Eu acho que eu conseguimos tudo, eu acho que eu conseguimos tudo. Oh yeah. Eu vou recolher aqui lascas. Mais coisas. Aí está, o nosso troféu já está. Muito fixe. Oh, o que é isto? É batota, Bass. Estúpido O teu troféu partiu Sparya Parece que vais precisar de outro Caraca com a paisana pá Já vais ver Já foste Mais rápido Ok já está Vamos então conseguir recuperar Estes viados dão bastante coisas fixe Depois tenho que explorar mais esta zona Ok vamos então recuperar o nosso tempo perdido Nós estamos atrás Estamos últimos Oh que caraças pá Aquilo baste pá é mesmo nojento Olha ali os gajos olha ali onde eles vão Nós conseguimos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos E derrubei logo 4 ou 5 bichos daqueles e vocês nada Oh pá já estão longe Fuge O que é que nós vamos fazer Nós precisamos de um atalho Precisamos de ganhar vantagem Nós não queremos acabar Nós temos que ganhar Alto lá Isso é uma via antiga Dois morreram aí no último ano Está a desfazer-se Mais vale acabar em último Não vale nada Não vale nada Nós conseguimos Bora lá bora lá Foi para isto que treinaste aloe Salta Maluca Nós não somos malucas Nós somos parias Vai 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 É isso Não não Paria não é louca Bora lá então Bora 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 Só para cima só para cima É por cima É por cima É por cima Manda continue a andar continue a andar É a Paria Se um filho velho Ela é doida Ok não saltamos Ela própria salta para as outras formas A Paria está a aproximar-se Como foi até ali Vamos, 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 vamos rápido, vamos rápido, vamos conseguir ficar à frente deles pá, temos de conseguir vencer prova pá, fogo tem que ser pá, temos de conseguir vencer isto .. vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá para cima, vá lá, vá lá, vá lá,edeigger para tal e qual, tal e qual, é para isto que te treinaste Isso mesmo Aloy, bora lá, mostra-lhe o teu valor. Vão subir isto Vida lá Aloy, bora É isso Aloy, VAMOS QUASE Devagarinho, devagarinho, solta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh yeah! Oh yeah! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vai à lói! Oh que caralho! A Paria vence! Oh yeah! Oh yeah! Ela não ganhou! A Paria enganou-nos! 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 Então, não me digas se não aceitas! Nunca! Opa! Agora é uma valente! Uuuuuh! Seque! Aí está a lói a perder então o estatuto de Paria! Nós somos os mais rápidos! Mas foi a lói! Em tempos Paria! E agora valente! Que foi a primeira! Oh! 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 O que é que aconteceu? Oh! 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 my Vim para super pa vér-nos! Estamos a eliminar a concorrência. Oh! O que é isso? A gente está morrendo. A saída é ali. Vai lá tu caraças Tal e qual Finalmente concordas-te connosco mesmo O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Não os podemos travar Oh mãe ajuda-nos! Estou a disparar a 7 errada meu Que assombra medir! Matem-nos! Matem-nos profanos! Comforto demais Não os podemos travar Temos que soltar no gajo Temos que soltar no gajo O que é que vai acontecer agora? Matem-nos invasores! O que é que vai acontecer agora? Ok ok, já foram dois Não os podemos travar Oh mãe ajuda-nos! Que nada escapar O que é que vai acontecer agora? Matem-nos profanos! Quantos faltam? Matem-nos invasores! São fortes demais! Não os podemos parar! Não os podemos parar! Já tem aqui outra flecha! Aí está! Morreu! Cuidado! Já conseguimos matar os gajos! Corram para a tirolesa! Ui! Bom combate corpo a corpo! Matem-nos! Sem testemunhas! Sem sobreviventes! Oh! Que nada! Que nada! Não desistam! Oh não! Não vai! Não para o feed! Quanto são reales? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! São demasiados! Bora, 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 bora! Não os podemos travar! Oh mãe, ajuda-nos! Matem-nos! Bora, bora, bora! Ah! Matem os invasores! São fortes demais! Não os podemos parar! Matem-nos! Não os podemos parar! Cuidado! Há mais nós à espera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não os podemos travar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Matem os profanos São demasiados Não podemos vencer Já foi, já foi Estamos a conseguir aqui maltratar os gachos São muitos Agora, deixam enquanto temos hipótese Vem, vem, vem Vem, vem, vem O gacho tem uma arma, meu Opa A ruiva morre agora Todos Avançam O resto é uma arma, meu Não Vou apanhar aqui o recurso Olha pra cima Olha pra cima Avançam 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 ussia Protocol Avançam 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 C batteries Temos que apanhar tudo pessoal, temos que apanhar tudo para poder ter recursos. As lachas são uma moeda deste show. Uma caixa. Tem uma opção bem fixe. Enquanto isso os nossos amigos que eram inimigos até há pouco tempo foram todos mortos. Coberta! E agora o gajo me agregou. Acho que este é um dispositivo igual ao nosso. Que caraças. O que é que são eles? Quem serão eles? Opa olha atrás de ti. Não, 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 não. O gajo é forte meu. Como é que a gente se faz sapato esta? Tira a cara para o sol filha. Isto é o Rost. Que é Rost. Finalmente meu. Temos aqui uma luta. É o gajo com a faca. Opa! Vai lá, Rost. Mato! 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 Depois volta as tuas tarefas. Como queira. Que gajo de ir nos matar e agora? Rost. Mato! Epa! Há aqui uma cena muito emocional aqui neste nível. Vai lá Aloy! Levanta-te! E olha além a parte da garganta. Aloy! Mato! São reductionistas! Eu estou meio a ver... Rost! Mato! Pessoal, que episódio emotivo, pá. Foi a prova, vencemos, apareceram estes gajos, mataram toda a gente, mataram Brass, mataram Vala, tentaram nos matar a nós, eles queriam certamente a nossa vida, a vida da Aloy, estávamos quase a morrer, aparece o Roast, o Roast está esfaqueado, o Roast morre, há uma enorme explosão e agora temos que sobreviver. É muita coisa só para um episódio, pá. Horizon Zero Dawn, aqui no canal do NetWeb System e também na Bench X. Subscrevam, partilhem, comentem, deem o vosso feedback e eu não sei como é que vou encarar o próximo episódio, pá. Não temos o nosso mentor, a pessoa que nos deu os ensinamentos da vida, as lições. É muito forte. NetWeb is off! Tchau, tchau!